O Barba é humilhado no Congresso e grande vitória na Argentina. O petista que pode ser caçado. É o que a gente vai falar hoje. Também vamos falar por que o Lula estava presente ali no Congresso, sendo que uma PEC não passa na mão do Lula. Vamos explicar isso para você, mas a humilhação foi boa demais. Eu acho que aquilo ali lavou a alma do povo brasileiro, né? Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Compartilhe com seus amigos e lembrando a você que todos os dias nós temos o nosso programa às 6 da manhã e temos o nosso programa às 17 e 30. Você tem que estar presente junto conosco nesses dois horários para que você venha aprender cada vez mais sobre essa política e essa briga no Brasil e no mundo. Galera, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, grupo de Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Essas pessoas que precisam da nossa ajuda, essas pessoas que você sabe que são do bem, mas estão aí contaminadas com medo, contaminadas com o desespero, estão fracas. Leve esse vídeo até essa pessoa para que ela fique forte e levanta-se mais uma vez. Nesse vídeo aqui que a gente vai mostrar para você, alguns vídeos, prova para você que o Lula não está tendo essa grande vitória como muitas pessoas pensam. O Lula não é esse grandão perigoso que vai destruir o Brasil como muitas pessoas pensam. Ontem mesmo nós falávamos daquele boato que muitos de nós ouvimos algumas pessoas falarem que no Brasil, esse ano, se Lula tivesse ganhado as eleições, o povo brasileiro estaria comendo cachorro. Quem é que está aqui e você lembra dessas falas? Eu falei para você que isso não aconteceria, nenhum de vocês estariam comendo cachorro. Eu falei para vocês, mas infelizmente tem muitas pessoas que tinham sido picadas pelo medo e não conseguiam ver. Elas estavam desesperadas com esse medo que foi colocado em cima delas e não viram. É o que eu falo. Às vezes a gente coloca muita fé no Lula. Nem os próprios petistas acreditam nessas coisas. Vamos aqui ver alguns vídeos aqui para a gente entender o que está acontecendo. Primeiramente, antes da gente botar o vídeo, o Lula estava presente ali. E como eu falei para você, não tem por que o Lula estar ali. As pessoas falam, ah, Fábio, o Lula vai vetar a PEC. PEC não é vetada, pessoal. É o número de deputados tão grande e necessários para passar uma PEC que ela não passa na mão do presidente. Eu lembro, eu expliquei para você que um presidente pode vetar várias leis que são feitas ali no nosso Congresso. Só que para derrubar o veto é necessário um número de votos. Eu acho que é 252, 257, uma coisa assim. Esqueci agora o número. Mas é o número de votos que você precisa para derrubar o veto do presidente. No caso de uma PEC, ela não chega à mão do presidente porque para a PEC ser aprovada já é um número maior do que seria, por exemplo, para bloquear o veto do presidente. Então, por isso, que não passa na mão dele. Ela vai direto e ali mesmo com o presidente do Senado, ele simplesmente fala. e o presidente não precisava estar ali, mas ele estava. Por que o presidente Lula estava presente? Porque ele queria ganhar crédito. Agora, ele quer ganhar crédito dessa reforma tributária que é um lixo? Rapaz, ele quer mesmo? Eu estou feliz com isso. Eu quero que realmente o Lula coloque o seu nome nessa reforma tributária. Eu, se fosse um deputado, um senador ou um presidente, eu queria a distância dessa reforma tributária que vai ser uma Ocal. O problema é o seguinte, essa reforma tributária começa alguns pedaços em 2026, depois ela passa para 2027 e ela será concluída 100% lá para 2070. O negócio é um absurdo total da loucura que é esse negócio, que é essa tributária de lixo que nós temos hoje no Brasil. Falaram que iriam melhorar, falaram que iriam fazê-lo mais simples, tudo mentira. Ficou um lixo essa reforma tributária. E o próprio Tarciso ali se ferrou, né? Porque o Tarciso quis apoiar. Porque aquela coisa, pessoal, o político, ele gosta de imposto. Você tem que entender isso. O político, ele trabalha nessa área. E mais imposto, mais dinheiro para o político, mais coisas o político pode fazer. Então, esse que é o problema. A maioria dos políticos adora imposto porque imposto vai beneficiá-los de uma curva de outra. Então, por isso que o Lula estava ali. Agora, vamos ver o que aconteceu ali porque algumas coisas sérias aconteceram e o momento da gente rir, né? Vamos lá. Olha só isso aqui. O amor voltou. Um amiguinho da galerinha ali, ó. Galerinha ali do trafé. O amor voltou. Veio aqui e deu um tapa na cara do deputado. Dá uma olhada. Lula, ladrão, deu um cara na prisão. Aqui, vamos parar aqui. Antes do tapa, antes do tapa, a gente tem que parar aqui e observar que esse lixo aí que se diz deputado do PT, né? O Partido do Amor, o amor venceu, ele comete dois crimes aqui. Um, você sabe que chamar no Brasil alguém de, com a letra V, isso é crime. Você sabe disso. No Brasil, isso é crime. E como é crime, então, ele cometeu um crime. Ele chamou o Nicolas de V pequeno. Então, isso aqui é um crime. E segundo, que ele deu um tapa no rosto do outro deputado. Ou seja, isso aqui é um nível que nós temos hoje no Brasil, é um nível do PT, o Partido do Amor. E eles dizem que os bolsonaristas são os aloprados, os bolsonaristas são os fascistas. Por isso que eu repito a dizer que a direita brasileira deveria chamar o Lula como ele é. Ele é um fascista, é um partido de fascista. Ontem, o Lula disse que ele deveria ficar no poder para sempre. Ou seja, olha o fascista aí conversando com a gente. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para você ver. Ó, vamos lá. Ó, ó o tapa no rosto dele. Gente, o homem aqui agrediu o deputado. Quem é essa pessoa? Ele é o que? Uau! Olha o nível. Olha a vergonha, rapaz Olha a vergonha, olha isso Olha isso Ai, que coisa bonita Que coisa bonita Olha aí Olha isso Olha a cara, olha a cara, rapaz Do ladrão e olha a cara do Lira B da vida, rapaz Olha a cara dele, olha a cara Olha a cara dele Olha a cara dele Olha a cara Rapaz, rapaz Ainda tem gente ainda que acha que o Lula vai ficar no poder para sempre Olha isso Ai, meu Deus do céu Ainda tem gente ainda que acredita que o Lula vai ficar para sempre Ai, meu Deus Olha, olha Olha isso, olha isso Olha a cara, olha ele chegando aí, galera Olha a cara dele, coitadinho Coitadinho, todo mundo falando a verdade Olha aí, a verdade É o que eu estou falando para vocês Vocês têm que dar menos ouvido aos profetas do caos E dar mais ouvidos ao que realmente está acontecendo no nosso Brasil A percepção, ela tem que ser trocada pela realidade, pessoal Aí está lá os petistas fanatos, chamando o Lula Guerreiro Olha aí, olha aí Mais aí, vamos lá O ladrão chegou Olha o corinho aí, galera Olha o Nícolas, é isso aí Rapaz, eu vou dizer para você O Lula, com certeza, ele se arrependeu dessa, né E o que eu falei para você É uma lei tributária totalmente lixo Que ele coloca o nome dele É tipo colocar o nome na lixeira, né Basicamente isso E aqui nós temos o rapaz que foi agredido, né O rapaz, olha só Ele vai falar aqui, olha isso aqui Eu quero expressar aqui Aquilo que qualquer um deputado que passou Nas suas comunidades, na sua cidade, no seu estado Falando de suas pautas, daquilo que eles iriam defender no Congresso Nacional E por onde eu passei, sempre eu falei que a minha voz sempre seria Uma voz em defesa da vida Uma voz em defesa da família Uma voz em defesa dos valores cristãos Uma voz em defesa da nossa tão sonhada liberdade É sabido de todos que Aqueles que já são mais experientes, que vêm de outros mandatos Que ao adentrar no plenário Os deputados que querem se manifestar Nas pautas de esquerda Que querem ter a sua voz E as suas manifestações Sentam do lado esquerdo E os deputados que defendem pauta de valores De costumes De segurança pública E tantas outras pautas conservadoras Sentam aqui do lado direito E também para fazer as suas manifestações Eu confesso que eu não conhecia Esse deputado Nunca ouvi falar E respeito E tenho amigos Pessoas que a gente convive e diverge aqui no parlamento Nas questões de ideias Nas comissões Deputados que Que estão E que são de esquerda Mas que são pessoas decentes Mas ao mesmo tempo Hoje Eu me senti Assim Muito Muito humilhado Porque nós temos aqui O Depol Que é a polícia legislativa Nós temos as pessoas que estão aqui Para trazer segurança E ao mesmo tempo Um parlamentar Que passou pelas urnas Ele Atravessa Todo o plenário E vem com o celular na mão Falando Para um grupo de pessoas Dentre eles Estavam ali as deputadas Ao meu lado As imagens mostram Deputados E ele Diz Palavras De baixo calão Que em respeito As mulheres que aqui estão Talvez daqueles que estão assistindo Eu não irei repetir Foi onde Com a mão esquerda Com a mão esquerda Eu coloquei A mão Para pedir Para que ele parasse Quem me conhece aqui no dia a dia Sabe que eu sou apaziguador Eu sou uma pessoa do bem Do deixa disso Não de briga E foi quando Eu fui surpreendido Com um tapa Na face direita A qual inclusive Na segunda-feira Eu fiz uma cirurgia Com meu cirurgião dentista Conforme os documentos Mostram É um absurdo Senhor presidente Porque Enquanto eu estava Tomando as providências Cabíveis Que precisam ser tomadas Porque Esse parlamento Precisa dar uma resposta Para os cariocas Que elegeram Tiveram o desprazer De eleger esse cidadão Para os brasileiros E para os carichadas Rapaz, o carioca Gota de uns bosta Hein, rapaz Eu Estou fazendo os procedimentos Cabíveis Jurídicos Quando me deparo Com uma reportagem Dizendo o seguinte É uma reportagem Que ele falou Senhor presidente Eu bati mesmo E se eu puder Eu bato de novo Essa casa Não serve para isso Não é um ringue A discussão Uma briga É no campo de ideias Cada um Fica nas trincheiras Que defende Eu não tenho culpa Senhor presidente Se eu defendo a vida Se eu defendo a família Se eu defendo os valores cristãos Eu não tenho culpa E sempre o que eu falo Quem tem preço Se vende Por alguma questão Isso é Entre aspas É do jogo Mas quem tem raiz E valores Não se curva Para essas benesses E não vão me curvar Então, senhor presidente Eu quero Só tranquilizar A minha família Os meus filhos A minha cidade de Cariacico Estado do Espírito Santo E dizer que Fiquei muito feliz Porque eu recebi O consolo De muitos senadores Aqui Ao lado Consolo De muitos deputados Que se Denominam De esquerda Mas que entende Essa questão De posicionamento De centro-direita Do meu partido E dizer o seguinte Senhor presidente Nós Não iremos Nos calar O deputado Via Um veículo De comunicação Ele diz Que ele fez E fará de novo Eu confesso Que eu tenho medo De sair daqui Além das agressões Físicas Que foi um tapa No meu rosto Que recebi Esse tapa Além Da agressão Psicológica Porque Eu não sei De onde pode vir Esse deputado Novamente Mas também Eu confesso Que eu estou Muito abalado Psicologicamente Porque Eu não sei Agora voltando Para casa Eu não sei Ele falou Que ele fez E que ele fará De novo Mas caçou Mas caçou Mas caçou Mas caçou Mas caçou Então senhor presidente Eu peço Gente Vamos explicar Eu só peço Uma coisa Assim Aos brasileiros As pessoas De bem Independente Daquilo Que você defende Independente Da trincheira Que você dá A vida Por ela O comportamento Desse indivíduo Que eu não posso Chamar de parlamentar Não pode ser copiado Nesse congresso Dessa câmara Para ser levado Para as ruas Do nosso Brasil Eu só desculpe Rapaz Você vê que absurdo Eu quero ver O que vai acontecer Com esse petista É isso Que a gente Tem que botar Pressão Para que aconteça Alguma coisa Porque realmente Fica complicado Olha só O que Você vê Como é que o Lira Ficou o pé da vida Eu vou tirar aqui O começo Porque o começo É o hino E tudo Vou tirar aqui Porque aí está o pessoal Do PL Virando as costas Para o Lula Bandido E não Para o hino Como a mídia diz Aqui Espera aí Que ele já começou A falar Olha aqui Pedindo a compreensão Os 15 deputados Porque eu tinha Que me preparar Para um dia Que eu imaginava Ser um dia De consagração Dessa casa Do Congresso Nacional Com respeito O homem sem espinha dorsal Com toda Situação Que os nossos Cargos exigem De pudor E respeito A quem pensa Diferente E o que eu pediria Nesta casa É porque o que aconteceu Aconteceu Mas que nós Terminássemos Essa sessão Com o maior nível De respeito possível A todas as autoridades Constituídas Repito Ninguém Ninguém Tem mais o prazer De defender Esta casa Do que eu Essa casa Representa o Brasil Está mal representada É um dia histórico Para essa casa Histórico Para o Congresso Nacional E histórico Para o nosso país Portanto Pessoal Esse é um dia histórico É o dia Que vai ficar marcado Como A desgraça Dessa Dessa Tributação Que vai ferrar Com o povo brasileiro O dia histórico Realmente é histórico De ruim E é o dia Também Que um petista Deu um tapa Na cara Do rapaz E ninguém Fala nada E também É o dia Que o Lula Entrou e todo mundo Chamou ele de bandido Porque essa aqui É uma sessão especial Então não pode Chamar o Lula De bandido Não Não pode dizer Que o bandido Ladrão Chegou Não Então galera É isso aí Você vê O absurdo Do que nós vivemos hoje Até o petista Agora Não tapa na cara Petista Batendo na cara Dos outros É o nível Que nós estamos Agora vamos rapidinho Aqui passar Para a grande Vitória Da Argentina Isso aqui Galera É uma grande Vitória Olha isso aqui Milei anuncia Super pacote De Desregulamentação Da economia Sempre quando você Vê essa palavra Aqui Desregulamentação É positivo Todo conservador Toda pessoa de direita Pessoa do bem Ele quer isso aqui Desregulamentação O que a gente não quer É regulamentação Nós não queremos Um estado maior Nós não queremos Mais regulamentações Nós não queremos Mais cabrestos Nós queremos O povo solto O povo livre Mercado livre O presidente da Argentina Javier Milei Anunciou nessa quarta-feira Um pacote De desregulamentação Da economia O documento Revogará Cerca de Trezentas leis Cara Trezentas leis Ou seja O Javier Milei Ele vai simplesmente Soltar Soltar Para que os empresários Cresçam É isso que ele vai fazer E aqui a gente tem Algumas leis Lei das condolas Obrigava o supermercado A expor Nas plateleiras Os produtos Fabricados Pelas pequenas Empresas Com menor preços Nas categorias De consumo Regular Por exemplo Enquanto na Argentina Eles estão Desregulamentando No Brasil Passou uma lei Agora que eu esqueci O nome da desgraça Da lei Mas é uma lei Que vai fazer Com que o governo Venha subdesiar O cinema brasileiro Ou seja Os cinemas Terão de colocar Mais salas Para assistir Filmes brasileiros Ou seja Como esses Filmes lixos Brasileiros Filmes que simplesmente Não Não dá a maior vontade De ninguém assistir Porque são aí Uns produtores Lixo Esquerdistas Que só pensam Em colocar Coisas bestas E aí Nós somos Obrigados A assistir Tipo filme de Marighella Essas bostas Que eles criam Ninguém quer ver Essas bostas Então como A população Não quer assistir Esses lixos Criados no Brasil Eles tem que Forçar o povo Ou seja Abre uma sala E coloca Filme brasileiro O povo não quer Então força Os cinemas A fazê-lo Então isso É o problema Lixo Que a gente vê No Brasil hoje Ou seja Em vez de abrir O mercado E é bem simples Quem é que manda No mercado É o povo Se o povo Quiser assistir Ele Obviamente Que o dono Do cinema Vai colocar O filme Para tocar Mas como Faz esses filmes Lixo De Marighella Que ninguém Quer assistir Então Para que Você tem que Forçar Botar no cinema Então A Argentina Vai tirando A pressão Do Estado E o Brasil Vai colocando Cada vez mais É basicamente Isso que está acontecendo No nosso Brasil Mas vamos lá Ó Lei do aluguéis Regulava A negociação De aluguel De imóveis E na sua versão Mais recente Proibia contratos Em dólar Se você tem Sua casa Você quer alugar Aluga como você quiser A inflação Explodindo assim É claro que você Quer fazer em dólar Lei do abastecimento Permitia o governo Tomar medidas Sobre os preços Como fixar valores Máximos E sancionar empresas Que aumentassem valores Ou seja Lixo 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 E o que o governo Agora o argentino Está fazendo Tirando Toda a prisão Toda a regulamentação Escrota Desse governo Para liberar O país Ai rapaz Como seria bom Ver o nosso Presidente Bolsonaro De volta Para tirar esse lixo Desse governo Lula Seria muito bom E aquela coisa Quando a direita Entrar em 2026 O primeiro trabalho Será limpar Tudo aquilo de lixo Que o Lula Colocou nesses últimos anos Então é isso aí galera Deus abençoe a todos vocês Tenha um dia maravilhoso Mais um dia bom Mais um dia de vitória Para o povo brasileiro Quer dizer Derrota Com a questão da tributária Mas já tinha passado Nós sabíamos Grande vitória Da gente ver o congresso Fazendo coro Chamando o Lula De bandido Deus abençoe a todos Vejo vocês mais tarde galera